O Fala Carlão já chegou aqui em Uberlândia na cidade do Cerepol Como vocês podem ver, o pessoal do Cerepol caprichou uma barbaridade Fazendo esse laude aqui, que é para cada um dos 480 e tantos criadores de Cerepol Virem aqui aproveitar o tempo, matar o tempo, conversar, se relacionar Porque relacionamento, como todo mundo sabe, é a base do sucesso de qualquer empreendimento E aí, nesse aspecto, eu quero parabenizar aquele senhor que está ali O Itamar, foi ele que fez essa maravilha aqui Para vocês, selecionadores de Cerepol Vamos sentar aqui do lado do Itamar Itamar, você fala alto, então você chega mais perto aqui do Itamar Mas você está feliz, né? Porque a casa está cheia aqui no Brasil Intervente, prestigiar, né? A maior felicidade é realmente ver uma missão cumprida Não só cumprida, mas muito cumprida Longa, mais realizada E ver a satisfação de todos os nossos visitantes associados Desfrutando dessa maravilha Isso já é a compensação grande e a grande paga Estamos muito felizes todos Ai, maravilha, hein? Ó, vem gente de longe, do Brasil inteiro Aqui do meu lado está o nosso amigo Fábio Melo Que veio lá de Cuiabá Saiu daquele frio lá de Cuiabá e veio aqui para o Bernardo O que você está achando, cara? Falando do frio, estava frio, 17 graus lá Estava mesmo? Agora é com isso Mas parabenizar a diretoria da pessoa aqui do Itamar Ou seja, esse espaço é necessário É merecido para nós, associados Ou seja, a nossa sede é a Uberlândia Então ser recepcionado num local como esse aqui É maravilhoso Parabéns, Itamar Obrigado Eu estou me sentindo em casa aqui Essa congregação, ou seja A troca de informação que a gente, obrigatória a ver A gente tem que fazer dentro da raça Está sendo muito bem feita nesse espaço aqui Produzido, confeccionado por ti Pela sua esposa, detalhe Com muita maestria Parabéns Obrigado Pois é, merece todos os créditos, né? Olha aqui o Alexandre O homem da grana O homem do dinheiro Faz parte aqui da diretoria Da atual diretoria Estão bem presidida Unanimemente aprovada pelo Brasil inteiro Do Gilmar E aí, como é que está achando? O que você achou do laude? O que o nosso amigo Itamar arrumou aqui? Quando está pronto É Que os visitantes estão aqui Dá um prazer inenarrado É isso aí O que a gente esperneou, apertou e fizemos É muito gostoso Eu fico até na dúvida Se é mais gostoso presentear Ou ser presenteado por essa turma toda aqui É isso aí, meu amigo Alexandre Olha, apresenta o amigo da Mariana Selecó Para ir para o Brasil inteiro Para ele falar um pouco Esse aqui é o nosso amigo Henrique Alves Do Cinefó Mariana Exime o produtor Excelente aprendiz Está sempre com a gente aqui Dando ideias Motivando a diretoria e a associação inteira Trabalhar em prol dos associados O Henrique, você cria a Selecó há muito tempo? Eu tenho quatro anos que eu criei E comecei a criar através do meu amigo Itamar Chega mais perto lá do Henrique Porque senão ninguém vai escutar ele Comecei a criar através do meu amigo Itamar Andou na fazenda toda Mostrou para mim No começo A terminação A terminação que eu digo Ao ponto de vender o animal E eu fiquei encantado com isso Acabei que comecei a criar Final de 2013 Final de 2012 Começo de 2013 E eu estou satisfeito Principalmente com a situação dessa aqui Armada pela diretoria Que é um laude muito organizado Dá prazer a gente estar conversando Com todos os criadores do Cinefó Discutir pontos de vista Que a gente precisa E eu estou muito satisfeito Com a diretoria E pretendo continuar Essa mesma diretoria Para os próximos anos É isso aí, gente Com o mesmo pensamento Obrigado, moçada Olha, hoje é a segunda vez Já que eu escuto Que um novo criador Entrou aí pelas mãos do Itamar Na raça E eu estava conversando hoje Lá no dia de campo da Canaã Com o Claudemir Não é isso? Claudemir Na Interfogos E ele Sabe, interessante Até uma coisa que ele colocou lá Porque com essa Com esse crescimento da raça Você tem que falar Ah, isso é uma festa errada Não, o cara começou Porque ele usou touro Durante cinco anos Então, é isso aí, gente O Cinefó Está nesse crescimento Por conta de uma realidade Que dá para aparpar Como diz lá em Corregaba Que acontece nos pastos De todo o Brasil De norte a sul E de leste a oeste E o Fala Carlão Com esse Com essa turma excepcional O Fala Carlão Com o príncipe Longo Vai ficando por aqui